Oi, boa tarde a todos. O que o pessoal está esperando já no link, talvez? Estou aqui na Câmara Suá, aqui em São Paulo. A pessoa está chegando, então segura mais uns 5 minutos aí, a gente já está começando, tá bom? Legenda por Sônia Ruberti 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 essas pessoas podem vir são bem ativas aqui na Câmara então, para quem não conhece entra depois no nosso site sweetchamp.com.br para ver os próximos eventos aqui tem palestra, treinamento toda semana, eventos sociais também e o nosso papel é connecting the dots, que a gente fala tem bastante uma ajuda para quem faz esse negócio no Brasil sabe que aqui não é fácil não é um país valenciante mas é muito importante falar com pessoas que já estão aqui que conhecem o Brasil, conhecem a cultura e assim criar negócios acho que é isso, Carla vamos iniciar com vocês aqui a sua trajetória, essa cidade linda aqui, Yönchöp essa letra aqui com um pouco nos botinhos é Yönchöp por favor muito obrigada muito obrigada pelo seu bem-vindo e nós somos um desses bots que a sweetchamp conecta e eu estou aqui hoje muito feliz de estar primeiramente falando em português que é a minha língua falando sobre a minha escola a escola que eu represento eu estou representando hoje a Yönchöp University e eu estou eu faço parte da Yönchöp University desde agosto de 2020 então bem no meio da pandemia e eu sou assistant professor em business administration na Yönchöp International Business School com foco na área de supply chain management e também eu divido meu tempo como diretora de societal engagement que é responsável por facilitar a colaboração entre empresas organizações como a sweetchamp com muitas outras públicas, privadas no profit com a universidade ou mais especificamente no nosso caso com a escola de negócios mas nós temos colegas que fazem essa mesma função nas outras escolas que eu vou falar um pouquinho mais e eu tenho o prazer de ter aqui dois dos nossos aluminais que vocês vão conhecer logo logo o Vítor e o Lucas muito obrigada vocês vão conhecê-los e é um orgulho para nós vermos os nossos aluminais aí literalmente spread around the world nós ficamos muito felizes com isso e nós gostaríamos de agradecer a vocês que estão online e que estão aqui também muito obrigada por atenderem o nosso convite a nossa ideia apresentar um pouco mais ou uma breve apresentação porque se eu me deixasse falar em português ainda eu falaria aqui quatro horas mas o Jonas falou que não que vai fechar porque ele precisa ir embora então eu vou fazer o máximo para não falar de muito mas nós vamos fazer o possível para esclarecer dúvidas que vocês tenham também os nossos alunos para falar um pouquinho para mim continuar sendo aluno tá das nossas experiências das experiências deles como alunos na Ion Shocking University e enfim qualquer qualquer outra dúvida desculpa às vezes eu misturar falta a palavra mas eu vou fazer o meu melhor para a gente conseguir apresentar a nossa escola de uma maneira muito boa como a Jonas falou essa é a linda Ion Shocking tá estamos em uma localização privilegiada no centro-sul da Suécia estamos a ver aí do lindo lago Vatten que significa água e é o quinto maior lago da Europa e o segundo maior lago da Suécia o primeiro é o Vatten e mais ou menos para vocês terem uma ideia da dimensão para dar a volta inteira no lago são mais de 400 km inclusive tem corridas em volta e nós temos a sorte de ter 3 km de uma praia de areia de um lago completamente limpo então podemos falar que no verão somos uma cidade de praia mas somos uma cidade muito dinâmica eu já falo somos porque eu já me incorporei desde o ano passado também sou sueca também tenho a minha cidadania séria com muito orgulho e então é uma cidade dinâmica e hoje essa região de Ion Shocking que é tomada por 13 municípios é considerada uma das regiões que mais cresce em termos industriais e de negócios na Suécia e é considerado um princípio vamos dizer um dos mais importantes hubs logísticos da Suécia se não o mais importante hoje porque quando falamos de geolocation de geolocalização Ion Shocking está bem na área central conectando Dinamarca Noruega Gotemburgo Estocolmo então faz essa conexão então isso também nós vamos falar um pouquinho mais eu estou tentando tem que ligar do lado isso ok mas por que falar da Suécia quando eu falo que sou do Brasil eu estou perguntando por que Suécia temos vários pontos positivos então aqui só alguns para exemplificar a Suécia é conhecida como um dos países mais inovadores do mundo nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dessas empresas inovadoras caso vocês ainda não conheçam em termos na Europa em termos do mundo enfim a gente não precisa de número um número dois mas é importante vocês entenderem que as questões que são importantes em termos do país então é um país onde as questões ambientais estão muito presentes nós temos uma estrutura para viver de uma maneira sustentável que também é muito importante então se a sustentabilidade faz parte dos valores né que vocês como pessoas ou como agentes estão como alunos como futuros alunos isso é importante é importante vocês saberem que realmente isso também é importante para nós em sermos nossos valores principais eu sou professora de sustentabilidade também então isso para mim fala muito ao meu coração também também a questão de transparência então a questão de médica nos negócios a questão de compliance toda a questão de gestão participativa nos negócios isso também é muito importante e isso é levado para todas as relações na escola com os alunos professores e também com os parceiros que se relacionam com nossos alunos somos um dos principais países em qualidade de educação e também de gender equality eu acho que se vocês conhecem alguma coisa em Suécia isso não é muito novidade mas isso é verdade então isso a gente vê no dia a dia a gente vê na questão de empregabilidade dos nossos aluminais também das oportunidades que os nossos aluminais e alunos recebem durante os estudos então a gente consegue ver todas essas coisas que fazem da Suécia ou por que Suécia serem importantes ok e que são atrativos também por que estudar na Suécia ou por que viver na Suécia é importante falar minha primeira vez na Suécia foi em 2013 como aluna eu fazia meu doutorado no Brasil consegui uma bolsa vamos falar um pouquinho sobre oportunidade de bolsa logo e conheci a Suécia através de uma bolsa de doutorado e depois fui trabalhar com uma empresa que não está não está aqui mas é muito conhecida que eu sei que é membro é a IKEA está ali ó a IKEA é um dos membros é na segunda coluna terceira aqui isso fui funcionária da IKEA no Brasil por três anos não é essa pronúncia é correta IKEA 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 se for um sueco ali eu tenho que falar IKEA mas a gente fala IKEA como internacional então a minha relação com a Suécia já vem desde 2013 então essas são claro que algumas das empresas mais conhecidas então podemos ver o match aqui de várias empresas que estão aqui que estão ali como membros da Suécia também e várias dessas empresas também fazem parte do nosso portfólio de empresas parceiras da Young Shopee University em diferentes níveis de parceria mas várias delas trabalhando com os nossos alunos com os nossos pesquisadores em diversas capacidades como eu falei esse é o nosso lago tá mas é esse slide é para realmente mostrar essa localização estratégica da nossa cidade que é conectada como a gente fala a E4 quem morou na Suécia conhece a E4 que liga os dois lados da Suécia né a costa a costa então isso também faz a região ser muito atrativa para negócios e como o Jonas falou na abertura somos consideradas a região mais empreendedora da Suécia por tradição e até por história né e continuamos mantendo como eu já disse só reforçando né a região de Young Shopee e Smolland como um todo é faz parte da identidade a questão do empreendedorismo empreendedorismo é uma das bandeiras da nossa escola da Young Shopee University muitas das empresas globais um exemplo Volkswagen que literalmente está a 10 minutos da nossa escola a sede da Volkswagen por exemplo mas temos Tule temos diversas outras que estão num raio aí de minutos vamos colocar assim na nossa escola então temos essa posição privilegiada também bem próxima de várias organizações que estão aqui e claro na região também é uma região muito forte na metal industry furniture móveis metais principalmente produção de partes na indústria automobilística segundo a associação escandinava de fornecedores da indústria automobilística que eu tenho que dizer aqui na região eles têm mais de 400 membros e quase 40% dos membros posso estar aqui considerem a taxa de erro aí pra mais e pra menos mas é um número muito significativo desses fornecedores que estão que fazem parte dessa região só pra vocês terem uma ideia do tamanho da importância da área ok vamos falar um pouquinho então da nossa escola da Unshopping University a Unshopping University é formada por quatro escolas e o campus Grena como eu disse eu faço parte da Unshopping International Business School mas nós temos a escola de educação e comunicação eu vou falar um pouquinho sobre os nossos programas logo temos a escola de engenharia e a escola de health então somos diversos somos diversos em termos de educação em termos de oportunidades e ofertas de educação mas também somos diversos internacionalmente falando então em todas as nossas escolas o faculty o staff e os alunos nós somos muito internacionais hoje Sona por exemplo no Shopping International Business School entre alunos e faculdade nós temos 70 países representados então isso é o mesmo na engenharia eu estava compartilhando que eu fui encontrar na escola de educação e comunicação uma colega da minha época de faculdade não vou dizer o ano mas nos encontramos nos encontrar em Unshopping e o Victor também depois pode compartilhar uma experiência que ele teve também com um colega de infância de adolescência vamos colocar ok coisas importantes sobre a nossa universidade somos acreditados pelas mais importantes acreditações em termos de educação qualidade na educação e engajamento engajamento para impacto social então a Ian nós estamos falando Gibs então vamos falar Gibs para não ter que repetir o nome inteiro a Gibs nós somos ETS accredited e a Gibs foi a primeira escola de negócio sueca a ser double accredited que a gente fala de receber as duas acreditações ok nós somos também parte do Prime de sustentabilidade de outras networks importantes do Global Business School Network por exemplo também mas desde nos últimos dois três anos estamos muito orgulhosos de fazer parte da lista do Financial Times e é fazemos parte de duas listas do Financial Times a primeira é em nível mundial dos Master Master Program de dois anos e no europeu entre as melhores Business Schools da Europa ano passado em setembro nós recebemos a notícia que tínhamos subido 28 posições então estamos aí em número 62 entre os programas de mestrado e também subimos oito posições na lista europeia então pra gente isso é muito orgulho e principalmente porque esses resultados estão diretamente ligados com o que acontece com os nossos alunos porque parte das áreas avaliadas é diretamente com eles o que acontece com o alumni durante os estudos após os estudos em termos de empregabilidade onde eles estão salários remuneração a trajetória de carreira é um estudo muito eles vão muito a fundo na vida do aluno na vida do que acontece com o aluno durante os estudos na parte profissional e como a escola dá o suporte também pra isso então isso também reflete o suporte o serviço que a escola oferece pra o placement né dos nossos alunos ao redor do mundo não é só ali na região enfim na escola de educação e comunicação também eles estão receberam recentemente aí alguns dois anos atrás é a acreditação do Shanghai Hating em termos de comunicação e educação a gente está trazendo só alguns exemplos hoje mas se vocês depois consultarem a cada site vocês vão ver que tem outras acreditações outras networks como eu falei para todas as escolas a escola de engenharia também faz parte de uma network internacional de para societal impact engagement in engineering schools e a nossa escola de health and welfare em termos de prostético e ortodontia também faz parte da principal rede mundial tá então eles são também certificados e também aí como um todo aí eu estou tendo ver se também está ranqueado na lista da Times and Higher Education como universidade então não estamos entre as maiores mas estamos entre as melhores olha isso foi bom muito bom um bom marketing é ok é vou falar um pouquinho eu vou não vou entrar em detalhes sobre cada um dos programas tá até porque aqui eu estou representando mas eu não posso não tenho conhecimento ao fundo de todos os programas aqui nem é esse objetivo mas eu espero que a gente possa ter uma visão geral dos programas e qualquer pergunta específica eu vou fazer o possível para responder então em termos de administração de empresas e economia nós oferecemos os programas de bacharelado de três anos tá então temos aqui internacional gestão internacional vou tentar traduzir mas acho que não vai dar certo vamos com o inglês marketing management e sustainable enterprise development e esses dois os dois primeiros também oferecem double degree oportunities na França na Alemanha e na Espanha então os alunos além de irem como alunos da Young Shop University também tem oportunidade de aplicar para double degree e nas nossas escolas parceiras e eu acho que aqui é importante só deixar adiantar um pouquinho nos slides que Young Shop University é considerada a escola a universidade sueca com o maior programa o mais extenso programa de exchange entre as universidades da Suécia então isso para a gente também é um ponto importante para futuros alunos ou que se interessem pela nossa escola sim então temos esses em Bachelor o que eu posso dizer sobre todos eles engajamento com empresas desde o primeiro ano com a parte de colaboração posso dar um exemplo só agora desse que nós chamamos no Springiter né temos 80 empresas ativas agora trabalhando diretamente com grupos de alunos nesses programas ok diretamente em um programa nós temos 20 agora trabalhando tá então essa parte da questão da prática do envolvimento acontece desde do primeiro dia do ano em diversas situações vamos falar mais exemplos mais pra frente mas eu gostaria de deixar isso bem claro por exemplo Sustainable Enterprise Revealing engajamento com empresas com non-profit organizations com consultores de sustentabilidade com empreendedores de sustentabilidade durante todo o processo os alunos tem essa oportunidade ok bom e temos o nosso bacharelado de International Economics então economia internacional tá e aqui eu estou notando que faltou um civil economia mas esse é um programa diferenciado que é o único programa que nós temos duas matérias em sueco que é por lei mas é um programa bem tradicional da Suécia também de quatro anos que é um programa diferente mas de resto em todos esses programas a língua oficial é o inglês 100% a nossa língua oficial na escola de negócios é inglês ok ok e aqui vocês têm o investimento por ano aproximado ok quase nos últimos anos tá e como eu falei em todos os programas os alunos têm a oportunidade de ou fazer exchange abroad ir pra fora em um dos nossos parceiros para outra escola ou fazer o internship ou cursos eletivos mas hoje eu tive uma conversa hoje de manhã com uma representante do nosso international office e nós estamos vendo que o o volume de alunos que estão tendo mais oportunidades de internship está crescendo isso também faz parte do nosso trabalho de suporte para os alunos a gente está vendo mudanças pela primeira vez o número de alunos em internship foi um pouco maior do que o de exchange então isso mostra que a região está ampliando mais e mais não só a região porque nós temos alunos que vão fazer internship nos seus países de origem ou em outro país também mas a gente está vendo aí que todo o trabalho de placement que nós que a universidade faz com as escolas e com o career center está abrindo as portas aí para muitos dos nossos alunos ok e aí nós vamos para os masters programas de um e dois anos essa é a nossa linda lista particularmente eu vou dizer que o mais lindo é o primeiro porque eu mais dou aula inclusive agora nas próximas semanas eu começo um curso de sustenho a nossa supply chain mas temos aqui por exemplo digital business também parceria com science park vou dizer um pouquinho mais então em todos todos é colaboração com indústrias para guest lectures visitas projetos eu vou trabalhar agora no meu curso como uma SMI da região de Yanchope que está iniciando toda a sua transformação para a sustentabilidade e nós vamos trabalhar com eles na parte do supply chain é uma family firm que também faz parte da nossa história como business school então são alguns exemplos das oportunidades que nós criamos para os alunos então esse grupo de alunos já teve a oportunidade de trabalhar com a Google construction and treatment e agora no próximo curso vai trabalhar com a SMI então a gente também procura dar essa visão global e o local como trazer o global para o local também tá? ok então temos aí global management strategic entrepreneurship digital business international financial analysis international marketing engineering management o Lucas vai falar sobre international marketing isso eu tava só foi um dos nossos alunos de international marketing vai compartilhar um pouquinho logo mais da experiência dele no programa de um ano enfim mas temos também aqui um dos nossos programas que mais cresce hoje o Applied Economic and Data Analysis eu acho que também refletindo as mudanças de mercado né? e de necessidade de profissionais dessa área no mundo todo então esse esse programa é muito interessante e foi totalmente é é houve um grande redesign nesse programa nos últimos dois anos justamente para atender melhor as demandas do mercado ok aí nós vamos para a parte de engenharia informática tá industry engineering management nós temos o bachelor de sustainable supply chain management também de três anos e aqui vocês têm depois nós vamos o vídeo vai estar salvo então vocês vão ter todo o acesso na gravação do YouTube dos valores mas também nós vamos deixar alguns contatos que vocês podem falar diretamente com o nosso international office e também temos um um o bachelor que também foi um dos que mais cresceu nos últimos dois anos em new media design ok também conectado com tudo que está acontecendo é no mercado né nos últimos anos ação AI a escola de engenharia tem um programa gigantesco em AI muita pesquisa muita parceria de pesquisa com várias empresas que estão aqui inclusive na em estudos de AI eu faço parte de um desses grupos que faz pesquisa em AI faço parte de um dos grupos como pesquisadora então isso é uma coisa interessante também porque os professores e pesquisadores trabalham juntos nas escolas e isso traz benefício para os alunos porque nós ensinamos aquilo que a gente pesquisa nós trazemos a experiência daquilo que nós vemos com as empresas para o nosso dia a dia também temos também User Experience Design é um programa de um ano e Cyber Security que são programas novos acho que a gente precisa dizer né que são programas aí que foram realmente desenvolvidos para dar suporte eles acabam todos se interligando e na parte de sistemas de produção é Supply Chain Operations Management e Product Design Product Engineering and Management e também a GTA a escola de engenharia tem um programa de gigantesco de internship alguns programas o internship é mandatório em outros não em ambas as escolas mas através do Career Center e do trabalho que eu e os meus colegas fazemos as escolas dão todo o suporte para que todos os alunos tenham a oportunidade de ter o seu internship especialmente se for mandatório ok especialmente os alunos internacionais tá a gente tem o foco nos alunos internacionais para suporte para placement o Career Center promove vários cursos sobre cultura sueca cultura das empresas suecas como preparar o currículo para uma empresa sueca como se preparar para uma entrevista então assim e nós hoje estamos desenvolvendo esse projeto estava comentando com o Jonas por exemplo com a Câmara de Comércio de Anshope para ainda mais melhorar trabalhar com empresas e alunos para que esse match perfect match aconteça mais e mais ok temos também aí os programas de Master da Escola de Engenharia Build Environment Sustainable Building também dois anos Product Development Materials Manufacturing Product Design and Assistive Technology também de dois anos ok e na parte de Health and Science Health Science nós temos como eu já disse no começo os cursos de prostéticos e ortodontia terapia ocupacional assistive technology para prostéticos e ortodontistas e na parte de estudos infantis intervenções na infância então aí é um programa de um ano e o que isso quer dizer que um dos nossos maiores parceiros na escola de Health and Welfare são é a região é os municípios é todas as organizações ligadas à saúde na Suécia então o nosso programa de também de enfermeiras de enfermagem é um dos principais da Suécia hoje um dos mais reconhecidos hoje então os hospitais são um dos nossos maiores parceiros né é em termos de oportunidades para alunos tá então essas parcerias já estão estabelecidas não é nada que nós vamos não isso já existe isso acontece no dia a dia e no dia a dia dos alunos clínicas tudo acontece já já está tudo preparado para receber novos alunos na escola de educação e comunicação temos aí a questão da sustentabilidade muito forte também programas específicos para sustentabilidade que nós sabemos que mais e mais vai despertar está bem despertando interesse né para estudos então temos sustainable communication comunicação para sustentabilidade que pode ser eles têm uma estrutura diferente então um aluno pode escolher se ele quer um curso de um ano ou um curso de dois tem os requisitos para cada um não vamos entrar aqui em detalhes mas mais para vocês entenderem que existe essa oportunidade tanto para um ano quanto para o algumas disciplinas a mais e finalizar em dois anos temos estudos globais principalmente em sociedades sustentáveis e mudança social então aí societal impact impacto social e não preciso dizer que os municípios a região e outras organizações ligadas a desenvolvimento social fazem parte dos parceiros da escola de educação e comunicação depois temos na parte de educação nós formamos educadores social sustainable working life então é como melhorar a qualidade da vida no trabalho e learning digitalization and sustainability então nós treinamos professores nós formamos professores que vão trabalhar com alunos em diversos níveis no high school ou ginásio então também não preciso dizer que a região nós formamos a region e o shopping region e o município também são parceiros exemplos de parceiros desses programas ok então eu fiz uma breve apresentação sobre os programas da GU da New Shopping University como um todo mas eu não poderia te falar um pouquinho mais sobre a GIFS que é a nossa escola de negócios que cresce e é a mais diversa em termos internacionais em termos de bacharelado hoje isso eu estou dizendo dados do ano passado ok que muda um pouquinho a cada ano claro a cada novo cohorte que começa mas no bacharelado cerca de 40% aproximado dos alunos são internacionais ok quando nós vamos para o mestrado esse número sobe para 68 a 70% de alunos internacionais aí envolvendo não europeus e europeus ok e aí quando subimos para os doutorados sobe para 90% de alunos internacionais e quando vamos para a faculdade como eu disse mais de 50% dos meus colegas incluindo eu nós somos de outros países e como eu disse aí representando entre 50 a 70 países no meu grupo de supply chain por exemplo nós temos brasileiros suecos turcos iranianos e colombianos então diversidade faz parte do nosso dia a dia e isso agrega muito para as colaborações e para o que nós coletar para os nossos alunos diversas experiências e isso as experiências que os nossos alunos também trazem temos alunos que já vêm com experiência profissional e nós buscamos aproveitar essa experiência posso citar um exemplo tive um aluno que veio dos Estados Unidos já com uma boa experiência profissional em logística a certo momento ele já começou a nos ajudar como teacher assistant como assistente e depois depois que ele já estava trabalhando inclusive ele deu uma guest lecture uma aula especial para bacharelados contando da experiência dele profissional e hoje com muito orgulho eu posso dizer que ele está fazendo doutorado numa outra escola sueca em logística então ele já está aí no caminho decidiu pelo caminho acadêmico e nós demos todo o suporte possível para que ele e a família dele se estabelecessem na Suécia sim é uma dúvida os 40% em bacharel entra o civil econômico é porque o civil economia a maioria isso é não é só nós só não temos a maioria sim o civil economia programa eu falei o programa de economia civil é quando você tira o civil econômico é aí eu estou falando dos números mais consolidados mas obrigada é isso mesmo ok alguns dos nossos parceiros ativos temos o MET e aqui temos a Câmara do Comércio o Ian Shopping como eu já dei um exemplo mas temos o Science Park vou falar um pouquinho sobre o Science Park o Science Park na verdade é a Ian Shopping University é como um do Science Park em parceria também com o município então o nível de colaboração que nós podemos oferecer para os nossos alunos e literalmente estamos ao lado somos vizinhos do Science Park e aqui vocês estão vendo Volvo Construction Scania Volkswagen então temos grandes empresas temos empresas muito conhecidas mas estamos na região com maior número de SMEs da Suécia então eu não posso negar que o nosso coração bate por Small and Million Companies e hoje são as empresas que mais oferecem oportunidades de trabalho de placement ou de internship de experiência para alunos internacionais e nós trabalhamos muito para isso também ok não pude trazer todas mas trouxe só alguns exemplos para vocês eu estou aqui no Brasil hoje também como pesquisadora nós temos três centros de pesquisa que estão entre os três melhores do mundo nas respectivas áreas isso não somos nós que falamos são estudos de impacto de pesquisa eu estou aqui hoje como pesquisadora do Media Management e Transformation Centro de Empreendedorismo Familiar e Ownership Ownership desculpem minha tradução já foi melhor propriedade obrigada muito obrigada mas por que é importante falar não vou falar de cada um deles mas por que é importante falar sobre essa experiência também porque é os centros também se abrem para os alunos temos alunos que como esse aluno que eu falei que está fazendo doutorado ele foi ao invés de fazer o intervistico dele numa empresa ele falou não eu quero seguir a técnica acadêmica eu quero fazer intervistico de pesquisa então um dos nossos centros de pesquisa tem um programa de intervistico então ele fez o programa de intervistico dele comigo me ajudou a fazer uma pesquisa e como ele vários outros colegas também tomaram essa oportunidade no centro de pesquisa e hoje eu tenho muito orgulho de ver pelo menos três dos meus ex-alunos dos últimos dois anos fazendo doutorado que nós tivemos recrutamento para doutorado nos últimos dois anos e temos os nossos aluminais então alunos que eu vi em sala de aula hoje estão lá fazendo o seu doutorado o doutorado na Suécia é um vínculo trabalhista então existe um contrato de trabalho claro pode variar de escola para escola mas é um contrato de trabalho então hoje eles são meus colegas de trabalho também então a gente fala do doutoral candidates a gente nem usa muita palavra estudante estudante é mais no Brasil para a gente contextualizar mas lá eles são os nossos colegas e fazem pesquisa conosco então essa também é uma oportunidade que se abre não só na Gives mas em todas as outras escolas então se o aluno mostra essa predisposição se ele descobriu que talvez a área acadêmica é o caminho que ele quer seguir a escola também vai fazer o possível as escolas vão fazer o possível para engajar esse aluno nessa carreira a primeira não é um salário não é uma bolsa não é um contrato de trabalho sim e tem tudo o visto também tem cada visto de trabalho que é muito importante para os alunos internacionais ok mas eu acho que não vou me estender muito aqui mas é importante dizer que toda pesquisa que é desenvolvida aqui vai diretamente para a sala de aula as pesquisas que eu faço em gestão sustentável da cadeia de conhecimento vai para as minhas aulas colegas que fazem pesquisa na Suécia ou no exterior vem para a sala de aula os alunos tem oportunidade de ver realmente resultado de pesquisa aplicado e isso a gente traz os centros também são responsáveis por disciplinas nos nossos programas ok por exemplo o CIFIA tem dois cursos nos nossos programas de bacharelado e isso também é seguido pelas outras escolas também então é pesquisa prática educação tudo conectado Science Park foi inaugurado esse novo prédio há um ano atrás e não só a nossa escola por exemplo a escola de engenharia tem salas aqui no Science Park para teaching eventos para diversas situações mas essa parte aqui de baixo pertence a uma das nossas escolas mas no dia a dia é praticamente uma extensão da nossa universidade ok então para empreendedorismo temos programas de incentivo conectado para novos empreendedores para abertura de negócios então consultoria e eventos nosso projeto de E&I também conectando as escolas temos o Impact que é trabalho trabalho com empreendedores também com desenvolvimento dos negócios enfim e temos aqui nesse prédio por exemplo empresas como de consultoria como E&I e também temos ali próximo todas as grandes empresas de consultoria que são nossas parceiras também mas aqui temos um escritório da E&I que é praticamente andar inteiro já expliquei a questão que os nossos alunos eles podem optar por fazer cursos eletivos no semestre no primeiro semestre do segundo ano por exemplo se são alunos de mestrado ou bacharelado podem fazer internship na Suécia ou em outro país ou eles podem participar de exchange com as nossas parceiras hoje temos mais de 100 escolas parceiras incluindo escola no Brasil amanhã eu vou estar visitando o INSPER que é um dos nossos novos parceiros aqui no Brasil para a exchange e quando eles aplicam para a União Europeia eles podem aplicar também para uma escola chique para uma bolsa do ERACES que varia entre 400 e 600 euros alguns dos exemplos eu falei 100 mas contando toda a GU eu falei 100 da Gives mas contando todas e é um shopping university temos mais de 330 escolas parceiras por exemplo escola de engenharia tem parceria com escolas em Santa Catarina em Florianópolis por exemplo então Federal do Paraná então temos ali uma longa lista de universidades parceiras aqui no Brasil também mas essas são alguns alguns dos exemplos onde nós temos o maior número de fluxo de alunos indo e vindo nos nossos programas então vocês veem que também é bem diverso temos aí Américas temos Ásia muitos alunos entre Ásia também mas também Europa porque muitos alunos internacionais tem interesse de também conhecer uma outra escola na Europa e essa é a possibilidade que a gente oferece suporte oferecemos como eu já falei suporte para o desenvolvimento da carreira tá somos o número um entre os primeiros em internship por causa de todo o trabalho que nós oferecemos aos nossos alunos aí a show que o universo conta no total eu acho que hoje já estamos com muito mais do que 800 companhias parceiras as nossas feiras de carreira nós chamamos as career fair se juntarmos todas de todas as escolas por ano temos aproximadamente 400 empresas participando todo ano das feiras de carreira tá e todo ano empresas novas empresas de outros países também não só da região 14% dos nossos alunos como eu falei empreendedorismo é uma das nossas bandeiras começam os negócios e continuam como eu falei o Financial Times também está ligado com isso quantos novos negócios foram criados quantos negócios ainda existem continuam e se desenvolvem nós também oferecemos o Campus Grana nós oferecemos para estudantes que precisam de um suporte extra principalmente na língua no inglês para se preparar para entrar nos nossos programas nós oferecemos programas de preparação que se chama pathway em diferentes níveis também em diferentes períodos dependendo da necessidade e dos resultados de avaliação no inglês então nós preparamos esses alunos para que eles possam ingressar ou nos programas de baixa estadelado e nos programas de mestrado custo de vida e o shopping além de ser bonito de ser uma cidade linda é uma cidade com custo de vida mas em conta se comparado a cidades como Gotemburgo ou Estocolmo digo isso porque morei em Gotemburgo e Estocolmo e hoje vivo em um shopping posso dizer que é um custo de vida menor então para o aluno também isso é muito importante de viver numa cidade que tem tudo eu vou dizer o que tem a gente não falta nada é uma cidade muito estruturada com um custo de vida muito bom aproximadamente para um aluno o custo por mês isso é aproximadamente temos o budget para cobrir acomodação alimentação livros etc gira em torno de 10 mil coroas suecas ok em torno de 6 mil reais 6 mil reais e uma coisa importante que nós oferecemos a 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 para todos os alunos ok e pica service quando o aluno chega principalmente o aluno internacional tem um serviço também os meninos vão poder meninos eu desculpo os rapazes vão poder falar porque aqui eu sou mais eu também health insurance para emergências temos um centro de saúde dentro da universidade para atender os alunos em todos os níveis de saúde incluindo saúde mental psicológica qualquer necessidade que os nossos alunos têm oferecemos suporte também para necessidades especiais somos preparados para isso tanto os professores quanto toda a universidade e aqui temos contatos temos study counselors que acompanham os alunos durante toda a trajetória que estão à disposição dos alunos para qualquer coisa que eles precisem para qualquer tipo de orientação temos o acadêmico suporte também serviços health care temos o student association associações estudantis extremamente fortes que são consideradas hoje a melhor introduction week da Suécia então também prova viva temos várias e temos estrutura nós estamos no centro da cidade então além da estrutura que temos de alimentação dentro do campus que são várias e boas também estamos a minutos de grandes supermercados do centro da cidade para vários restaurantes mas também oferecemos áreas equipadas para os alunos que porque é uma é uma cultura faz parte da cultura trazemos a nossa marmita tanto professores quanto staff quanto alunos então temos toda a estrutura para que os alunos também possam trazer a sua alimentação se isso for preciso então temos microondas cozinhas totalmente equipadas isso faz diferença também para vários alunos que preferem manter uma alimentação saudável ter a própria alimentação e também economizar porque faz parte porque a alimentação na Suécia não é uma das coisas mais em contas que se pode achar temos um centro esportivo no campus que inclui uma academia também que não é uma academia da universidade mas é uma academia parceira que todos os alunos da universidade tem descontos significativos e podem nos influir das dependências da academia que funciona junto com a nossa esportesalina também oferecemos suporte para alunos que pretendem continuar o trabalho com a questão de aplicação para vistos de trabalho nós também oferecemos isso pelo Career Center e agora também estamos abrindo vários cursos em sueco para alunos staff preciso e para empresas também porque isso é uma das formas de aumentarmos a oportunidade de placement e intermissível para os nossos alunos porque quando nós abrimos oportunidades para as empresas oferecerem para os seus funcionários a capacitação em sueco também isso abre um leque de oportunidade um leque de barreiras são quebradas possíveis barreiras de língua de cultura que nós sabemos que existem também ajudam isso a aproximar empresas e alunos a nossa universidade também oferece scholarship ok temos aí com 30% de scholarship desconto nos custos de programa tanto para bachelor como para master deadline ainda está aberto 15 de abril e vocês podem encontrar aqui o link para a aplicação temos um visual no outro slide sobre a outra oportunidade de scholarship que nós podemos oferecer depois vocês podem usar o QR Code para mais informação mas Vitor por favor explica mais um pouquinho quem você é por que você qual é a sua ligação eu falo um pouquinho sobre minha vivência depois na parte de perguntas mas hoje eu trabalho com a rede de alunos brasileiros na Suécia e nós somos apoiados pelo Instituto Sueco ele é governamental então ele recebe um orçamento que vem do Imposto Sueco e parte dos projetos do Instituto Sueco é uma bolsa exclusiva para estudantes de alguns países específicos que tem uma lista aqui tem alguns outros países incluídos o Brasil está dentro dessa lista e essa bolsa é exclusiva para mestrado e mundialmente ela é uma das bolsas mais completas que eu pessoalmente já vi tem uma bolsa ali da Chapman do Reino Unido acho que vocês devem conhecer também a do Swedish Institute é bem parecida então você recebe 12 mil coroas em torno de mil euros por mês durante todo o seu curso então cobre o custo de vida com tranquilidade você recebe também full tuition fee então aquele custo da faculdade sendo de um ano ou de dois anos administrado também vai ser de graça vai ser pago pelo Swedish Institute você recebe travel grants de até 15 mil coroas então todo o translado que você pode fazer do Brasil para a Suécia e o retorno também está incluso então você não tem praticamente gasto nenhum obviamente é uma bolsa bem competitiva principalmente porque isso é uma bolsa mundial mas eu diria que nos últimos anos a gente sempre teve algum brasileiro então na nossa rede a gente tem alguns bolsistas do Instituto Sué a partir do momento que você se forma você entra para essa Network for Future Global Professionals então é meio que o alumni dos bolsistas do Instituto Suécia que é uma rede muito poderosa principalmente por já ter um filtro muito grande não são pessoas já de um nível alto foram selecionadas fizeram uma estrada ali de um, dois anos na Suécia e depois enfim continuavam na Suécia e retornavam para o país esse QR Code vai direto para o site do Instituto Sué com mais informações mas basicamente o Application Process ele tem alguns detalhezinhos que é você precisa de um certo tempo de atividade profissional então se não me engano são dois ou três anos de experiência profissional isso precisa ser comprovado você vai ter que pedir ali uma carta de recomendação e dentro dessa experiência profissional você precisa ter algum tipo de liderança pode não ter sido um trabalho pode ter sido algum projeto pessoal alguma coisa extra-cultural mas você precisa explicar um pouquinho como foi feita essa sua liderança e em termos de curso dos mestrados eu não vou falar que podem ser todos os mestrados mas é uma lista bem grande mas que envolva principalmente sustentabilidade então o Instituto Sué trabalha muito com os SPGs da ONU então basicamente eles trabalham muito em volta desses objetivos e eles querem ver realmente esse desenvolvimento durante o mestrado então eles querem uma pessoa que se encaixa nesse perfil então resumindo é uma bolsa muito completa para quem está olhando o mestrado e só um adendo se você já morou ou estudou na Suécia como é o meu caso que eu fiz o bacharel você não pode se candidatar então é uma bolsa exclusiva para quem eu lembro que até alguém tinha me falado é meio que uma bolsa para olha você não está considerando Suécia mas a Suécia é um belo país para você estudar e a gente está tirando essa bolsa para você perceber que é uma oportunidade de supor então porque geralmente a Suécia não é a primeira opção é um país que poucas pessoas falam nossa quero muito estudar na Suécia geralmente nos Estados Unidos Austrália e a Suécia vem crescendo cada vez mais como um destino para estudo e essa bolsa é um dos projetos que a gente está atraindo um pouco mais estudos então basicamente é isso quem quiser entrar direto pelo que eu posto tem mais informações lá Obrigada eu vou só finalizar essa parte antes de dar a palavra total para o Vitor alguns dos requisitos e documentações para aplicação temos aí todos os requisitos acadêmicos que estão disponíveis todas as informações online diploma isso são os requisitos de prova também a bolsa não? é para a bolsa também para a bolsa você só vai precisar de uma carta a mais isso exatamente então se o aluno está ainda no último ano ele também pode aplicar já para o bacharelado isso é importante saber também pode ele só precisa de uma carta da escola certificando que ele está no último semestre e a data da graduação e aí os requisitos para inglês certificado de inglês e a carta de motivação todo o período da aplicação começa no meio de outubro e o deadline é do mês de maio uma coisa que o nosso internet novo sim me pediu para comunicar para vocês é que mesmo que o aluno já tenha feito a aplicação usando o sistema central da Suécia isso ele ainda também pode e que a Jan Schopen University não foi a primeira opção porque tem as opções ele pode também tentar se ele me dá de ideia porque como a nossa escola e a nossa cidade é maravilhosa ele pode também entrar com a aplicação direto no site da AGU que eu vou compartilhar aqui para vocês e a aplicação direto inclusive ela é muito mais flexível você acaba tendo contato direto com a admissions office quando você aplica pelo university admissions é um site centralizado e por experiência própria você não tem muita nem transparência então você envia os seus applications para 3, 5 universidades acho que é o limite e você só recebe a resposta se você foi aprovado se você foi rejeitado no meu caso inclusive eu fui até rejeitado de primeira e aí eu não conseguia conversar com a universidade e eu falei tá, deixa eu falar direto com a universidade aí eu fiz o application direto e eu consegui falar com a universidade e eles falaram olha, se você enviar esse documento em inglês aí o completo seu application ele falou, beleza então agora eu consegui fazer isso então em termos de ajuda até para tirar dúvidas para que a aplicação seja mais certeira e um resultado positivo a chance aumenta bastante e a escola está totalmente preparada para dar esse suporte para quem está fazendo as aplicações ok então eu acho que eu já falei demais agora eu vou deixar os nossos aluminais falarem um pouquinho sobre como é a vida na Suécia eu acho que essas fotos representam bem a nossa nossa experiência como vivendo em Antioquim na região mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho e depois eu volto eu vou apresentar formalmente isso por favor eu sou o Victor eu fiz o bacharel em International Management de 2017 a 2020 também me formei já há 4 anos e me formei meio da pandemia todo o Brasil desde então eu sou o Lucas gente, boa noite eu fiz mestrado em International Management em Marketing Internacional em meio de 2017 a meio de 2018 em formato escolar um pouquinho diferente mas nunca perdi o contato tanto com a Dio quanto com a própria Suécia por isso fui convidado para ter hoje também a gente tem umas fotinhos gerais eu vou passar bem rapidamente acho que nessas horas é legal até aproveitar a oportunidade de tirar dúvidas e conhecer realmente como é a área do estudantil mas esse slide é bem importante porque ele mostra o Work and Student Life Balance para quem pegou o bloquinho de anotação na entrada não sei se todos pegaram tem uma palavra logo ela está muito presente na cultura sueca não tem uma tradução específica dessa palavra mas ela significa not too much not too little just right o caminho do meio então isso é muito presente em todos os sentidos na vida sueca e como estudante internacional na Suécia você vive muito isso o Victor até te interromper rapidinho quando a gente escuta uma universidade falando que se é difícil da gente de fora acreditar que eles se importam tanto assim mas eles se importam acho que algo legal da gente trazer principalmente como estudantes brasileiros que já passaram em diferentes instituições de ensino é que realmente existe uma preocupação da universidade tanto com o mercado de trabalho quanto com cultura com psicológico a gente já cumpriu com a escuridão que é algo que a gente está acostumado com tanta frequência então de fato integra um pouco dessa visão é uma academia de excelência a gente sabe que é sala de aula muito boa tem esse suporte para a carreira tem diversas atividades extracurriculares mas mais do que isso a gente tem um esforço muito ativo da universidade de trazer oportunidades e para quem está buscando um lugar que ofereça as oportunidades para poder de fato pegar cada uma delas acho que é um lugar que equilibra vida com trabalho com oportunidades mas que convida mesmo quem quer se jogar e de cabeça é muito diferente é isso então muito dentro do dia a dia como estudante dos serviços oferecidos a gente acaba vendo muito esse equilíbrio a Carla mencionou a semana de introdução no Kiko a gente tem quase duas semanas de introdução de muitos eventos você não tem como você não fazer amigos antes da semana a gente estava no mesmo grupo de Kiko infelizmente foi assim que a gente se conhecia fomos obrigados a ser meus amigos desde o primeiro dia e aí a partir dali você já basicamente cria ali a sua primeira comunidade a minha meu grupo ali desde esses primeiros dias eu falo com eles até hoje então é um bom momento para você já chegar na faculdade conhecer todo mundo se adaptar na nossa época a gente teve muita sorte que tem o Kiko Festival que é o último dia que fecha essa semana a Icona Pop que estava lá é aquele grupo que canta I don't care são muitas artistas é é é é então são artistas suecas principalmente mas esse ano acho que a Icona Pop foi um dos principais um dos maiores nos últimos anos então e é literalmente no campo isso aqui é normal então isso aqui é a nossa faculdade o show estava ali para o lado é a gente fecha todo a área da universidade é fechada e o festival acontece dentro então esse já é o começo depois você começa até as suas aulas em termos de do dia a dia no meu caso acho que você pode falar também por você eu nunca tive uma semana que eu tive aula todos os dias ou assim mais de uma aula por dia é por vários motivos não só por causa das esportualizadas mas o estilo de ensino da Icona ele é muito focado na prática então em algum momento em praticamente todas as matérias que eu tive eu tive algum trabalho em grupo então durante essas semanas ao invés deles encherem a gente de aula eles paravam as aulas e falavam ó, trabalha em grupo vai para a biblioteca vai ler o que você tem que ler para fazer o seu trabalho individual e aí fazer uma aula ou outra mas para não te sobrecarregar só que isso não significa que é fácil também significa que eles estão esperando muito do seu trabalho individual e coletivo e quando a gente fala desse trabalho coletivo a gente está falando de você chegar num grupo e trabalhar com um japonês com uma chamadeza com um alemão com um romero com um chileno com um todo mesmo grupo você vai ter que se ligar você pode falar também um pouquinho da sua ideia eu acho que tem tem essa questão nessa diferença de ter muito trabalho em grupo que é algo que desafia a gente a integrar essas diferentes culturas mas acho que a proximidade com o mercado é algo legal também então dificilmente tinha uma disciplina onde a gente não tivesse ou uma empresa que participava ativamente nessa disciplina ou a gente fizesse um projeto para alguma empresa ou alguém interesse falar aqui de assunto na prática então esse contato com o mercado principalmente com o mercado que é naturalmente diferente do nosso que já tem preocupações há muito tempo com gêneros de sensibilidade e diversos outros tópicos que agora vão se desquentar na América Latina leva a gente a ter uma visão mais mercadológica e um pouco diferente do que a gente teria em outros lugares do mundo então acho que isso é bem interessante também e a universidade como um todo ela realmente se esforça em te conectar com essa parte mais empresarial então eu tive guest lectures como a Carla falou a guest lecture é você tem o seu curso e alguma aula ali vai ser um palestrante de fora eu já tive guest lecture com um membro da Receita Federal ali na Suécia numa aula de accounting se não me engano eu já tive palestrante com um funcionário da Volvo do Spotify eles realmente vão lá e te mostram na prática e além dessas aulas a gente tem muitos workshops também então ao longo das semanas você tem um workshop com empresas você tem um workshop oferecido pelo Career Center pra te ajudar vou deixar um novo currículo deixa eu treinar uma entrevista porque eu não sei como que entrevistam a Suécia tem muitos pontos que você não acha que fazem diferença pra uma entrevista mas fazem muito porque a cultura tá sempre ali atrás então é um país que aplica ao lago uma hierarquia também então se você chegar uma entrevista e tudo bem capitão não tem essa coisa você vai chamar a pessoa pelo nome dela você vai chamar de doctor não sei o que nas nossas aulas eu nunca chamei um professor de professor ou doctor não sei o que o last name não eu chegava oi Lucas tudo bem é isso é tudo muito horizontal que a gente chama flat bom aqui fotos né então campus aqui a biblioteca eu já passei muito tempo na biblioteca então como eu falei tem uma expectativa de que você faça suas leituras durante a semana de provas você tem ali mais ou menos duas semanas que você vai ter duas provas espalhadas ali você não vai ter nenhuma aula você precisa ir lá estudar admito que algumas matérias eu deixava que eu estudar só mas eu te dei a e eu fui muito bem passava muitas horas nessa biblioteca tem alguns cafezinhos perto da biblioteca o café faz falta nessas horas não tem muita luz do sol então você precisa se manter ativo inclusive até falando dos services eu não sei acho que ainda deve ter naquela sala que tem uma luz que simula o sol sim é isso se você não tem o sol o seu corpo não consegue produzir vitamina D eu nunca fui nessa sala mas dizem que tem uma sala que você chega lá e você fica sentada e tem uma luz é a sala de luz é a sala de luz e ela simula a luz solar para o seu corpo conseguir é naquele prédio amarelo que é na nossa escola de engenharia eu nunca fui lá eu comprei uma para minha casa então eu tinha que comprar uma para minha casa para minhas plantas então eu também fico junto com elas e até um outro ponto só outra dessa questão das empresas eu lembrei também que eu tive um projeto com uma empresa um pouquinho afastada de shopping e a faculdade falou olha a gente vai ter um projeto com algumas empresas vocês vão ser alocados a maioria das empresas você conseguia chegar de ônibus da publicidade outras não se a sua empresa for um pouco afastada vem falar comigo beleza a gente foi lá eu fui representando meu grupo eu falei então a nossa é um pouquinho afastada ele deu a chave um Volvo falou esse aqui é o carro da faculdade você vai lá leva o seu grupo quando você voltar você me devolve tá bom esse Volvo já foi substituído por um não pode ser elétrico mas elétrico já estamos elétrico vamos pular essa parte é uma das nossas empresas parceiras vamos pular mas já estamos todos os nossos veículos elétricos mas sim os nossos alunos podem nós temos um sistema de booking não só na GIF mas na GIF para todos os alunos para que realmente o carro não seja não é um carro só para o staff para eu usar para visitar um parceiro mas sim os alunos também e professores então se o professor também quer fazer uma visita para uma empresa quer conversar com a empresa sobre um projeto também faz parte dos serviços que nós oferecemos e é muito legal viver um Volvo na estrada aqui várias áreas abertas para estudo então pessoal para o fone estuda junto faz em grupo enfim se encontra de tudo lá e uma coisa que é muito presente não sei talvez você tenha alguns exemplos mas eu tenho muitos exemplos você pode não estar estudando meu bacharel é o Sustentabilidade de Aluna de Enterprise ele é focado em criar um negócio sustentável eu não fiz esse curso mas eu tive matéria de sustentabilidade porque a sustentabilidade é o padrão é o mínimo você sempre vai ter alguma coisa de sustentabilidade independente da matéria que você fizer isso vai dar incluso dentro do que você vai aprender então você também é um ponto muito legal enfim café escola de engenharia academia que a Carla mencionou e aqui é o floorball como se fosse um hockey no gelo mais uma quadra que a gente cansa muito o joguinho que depois de hockey e futebol nosso futebol é o terceiro esporte mais popular de Yon Shope acredito que vocês gostam de futebol se os alunos gostam de futebol Yon Shope é o lugar place to be a Jusefim joga né floorball quarta-feira doce em São Paulo tem jogos paulista é tipo o beat days o resto então você paga uma mensalidade eu não vou limpar de cabeça na China na época era de 100 a 150 por hoje é uma refeição é uma refeição e você pode participar de qualquer esporte todas as semanas é muito legal a Suécia não é um país de esportes como os Estados Unidos você tem uma liga nacional de futebol americano mas eles incentivam um nível mais micro inclusive eu conheço um brasileiro que ele jogava handball num nível semiprofissional e Yon Shope é muito bom handball ele jogou lá no time deles isso também isso é uma coisa importante porque as associações de esporte são muito fortes então os times vários times de futebol local vários times de futebol e é uma maneira de integração dos alunos na sociedade então através do esporte inclusive hoje a Yon Shope no treinamento do esporte com a educação então também essas oportunidades de esporte abrem oportunidades de integração para que os alunos realmente façam parte da vida da sociedade e da região toda então vamos lá housing acomodação que nós falamos também acomodação é garantida pela faculdade garantida no sentido de você vai ter um lugar para ficar você vai ter o seu aluguel as housings da faculdade inclusive são mais em conta porque o aluguel daqueles 920 euros o aluguel é o maior se você economiza na housing você abaixa muito esse custo então na época que eu fui tinha menos inflação no mundo então a estimativa era 800 euros por mês eu conseguia pagar 600 muito por conta do aluguel eu consegui um apartamento muito bom e não era tão caro então o housing é garantido você faz uma application para housing coloca suas prioridades você tem apartamentos compartilhados você tem apartamentos individuais consequentemente são mais caros e aí a faculdade vai te alocar em algum deles você chega lá você já tem lugar para ficar e tem colégio de administração também nós moramos num mesmo complexo ali de prédios que é um complexo totalmente internacional que a gente tudo quer lugar e não sei você mas eu ia muito nos acordamentos dos outros visitar amigos fazer a festa com o pessoal toda quarta-feira a gente tem um clube universitário a gente fazia uma festinha lá antes de ir se eu andava se chegava no expresso eu já ouvia o pessoal se reunindo então é uma cultura muito legal só porque eu tenho um centrinho ali que tinha um complexo bem ok então eu acho que ele acaba também agregando muito para a vida profissional dos alunos porque é uma vivência internacional e isso é o que acontece nas empresas praticamente todas as empresas parceiras da Surcham aqui no Brasil são internacionais o staff os funcionários são de diversos locais do mundo certo eu trabalhava no escritório da IKEA em Curitiba e nós éramos naquela época cinco nacionalidades diferentes no mesmo escritório tínhamos poloneses russos brasileiros espanhóis portugueses num escritório de 20 pessoas então essa multiculturalidade esse aprendizado também agrega muito na carreira dos alunos isso é algo muito inconsciente barra natural falando de uma maneira muito humilde mas profissionalmente você depois que se forma você tem um convívio natural com pessoas de todos os países se você vai trabalhar com alguém de fora você tem uma facilidade incrível em lidar com essas pessoas então às vezes tem uma pessoa que está tentando criar um relacionamento com o sué um relacionamento profissional com o sué por um ano e não consegue eu chegava lá eu tinha uma conversa e o cara estava super aberto conversava comigo eu falava caramba como que eu fiz isso é natural você desenvolve isso então você não está indo lá para se formar em multiculturalidade mas você leva isso junto com você eu vou só acelerar um pouquinho mas atividades extracurriculares tem muitas associações que você consegue participar eu participei em todos os meus anos participei do Entrepreneurship Challenge que é um desafio de empreendedorismo você tem 24 horas para resolver um case study o meu ano eu perdi para esse grupo eu quase ganhei que o Prince o rapaz do encanto aqui hoje é nosso aluno de doutorado já está na fase final do doutorado dele ele está agora acho que estou fazendo um internship e um exchange em Stanford se não me engano é isso abre muitas portas acho que até falando um pouquinho das partner universities eu conheci muita gente que foi para universidades top de linha também então sem galo em bocone o seu currículo faz muita diferença tanto na parte de internship de exchange quanto na parte de double degree nas faculdades que estão dentro da double degree da GIL se você faz o double degree você recebe tanto o degree da GIL quanto da partner university e você só fica um ano na partner university você recebe o diploma inteiro dela porque ela reconhece as matérias de GIL são faculdades muito boas e bem reconhecidas na Alemanha na França e aí vai a questão das acreditações as escolas buscam parcerias que tenham valores similares tanto de qualidade de educação quanto nos modelos de ensino e até acabar complementando eu lembro de muitas pessoas que quando elas iam escolher qual universidade fazer o intercâmbio elas olhavam a grade e falavam se eu for nessa colocar um caso prático international management se eu for para essa universidade eles focam mais em empreendedorismo se eu for para essa é mais finance então abre um leque ali de um semestre que você pode meio que se especializar em uma matéria e eu fiz a internship então acabei também fazendo exchange uma história completa mas eu fiz a internship então acabo não tendo muita informação disso mas eu vi muita gente que realmente abria portas para outras universidades em outros países e isso aumenta ainda mais a sua rede e isso aí há duas semanas atrás nós tivemos a nossa feira de exchange que é uma feira da AGU para os alunos onde todos o Brasil estava lá representado sim alunos brasileiros lá e onde nós o international office apresenta todas as oportunidades de exchange de escolas parceiras de países parceiros e os alunos representando aqueles países trazem coisas locais e nós tivemos um aluno brasileiro lá acho que fazendo não lembro alguma coisa a gente tem que fazer a brigadeira eu acho que fez churrasco alguma coisa assim envolvou investiu investiu enfim isso acontece também é uma oportunidade para os alunos também terem que conhecer é muito legal se as estandes você comia muito diferente era bem interessante só de estar na feira visitas para a empresa então a gente já falou muito também sobre essa questão de conexão do teórico a barra acadêmica para o empresarial para o refairs viagens organizadas pela própria universidade é muito fofinho realmente essa barriga é muito legal eu não fiz mas eu vi muito vídeo isso aqui é no norte da Fibulândia se não me engano ah não aqui eu fiz eu fiz o Moussa Pari ah o Moussa Pari que era uma pedida de revidência aqui é a praia que a Carla falou praia não é um mar mas você vive quando fosse uma praia se dá 15 graus mas já dá pra ir lá 15 graus a gente vai de outra praia isso enfim aqui vocês vão com mais informações do nosso site lembrando tudo em inglês a Letícia também acho que todos aqui receberam também o meu nomeio dela então se precisarem entrar em contato direto com ela podem falar ou também com a nossa tese quer falar mais alguma coisa ou abrimos para perguntas não antes de abrir para perguntas depois a gente começa a discutir a conversar eu não posso deixar antes da gente passar de agradecer a vocês nossos alunais temos muito orgulho se podemos dar uma salva de palmas e agradecer também a Sui Tcham toda a equipe da Sui Tcham por todo o apoio e suporte primeiro de muitos com certeza e aos presentes também já agradeci no início aos que estão também online mas muito obrigada mas agora a gente vai abrir mais para perguntas conversas também para perguntas online certo? sim temos a oportunidade também e podem ser perguntas sobre os programas sobre o suporte sobre a vida na Suécia a gente está aqui para tentar responder da melhor maneira possível se tiver algum online acho que já deve ter para começar não não quero pro dia porque a primeira sempre demora para sair mas temos alguma pergunta algum comentário pessoal boa noite Guilherme obrigado pela apresentação de todos quero dizer que eu sempre a Suécia é sempre um país que me fascinou bastante não só conhecido como os melhores carros do mundo Volvo os melhores caminhões do mundo Volvo também país do ABA então também tem um pouco da cultura da cultura ocidental também envolvida mas eu tive uma experiência também familiar o meu tio professor doutor Gerson Tontini foi por três vezes professor visitante de uma universidade um pouco ao sul de Gotemburgo na cidade de Halmstadt Halmstadt um pouco abaixo de Gotemburgo se não estou enganado e ele gostava tanto que ele ia todo ano eu não ia novamente então posso imaginar que seja um país extraordinário para a vida levou também os meus primos e tudo mais mas então só para dar também o meu depoimento então também parabenizando pela participação da Câmara de Comércio Brasil Suécia nessa divulgação desse importante país inovação meio ambiente a gente o quadro das empresas que estão com a gente empresas que estão no nosso dia a dia lá em casa eu abro a geladeira o Matheus e o Lucas também a gente abre a nossa geladeira Electrolux tecnologia sueca embalagem da Tetra Pak embalagem da Tetra Pak então só para dar também o meu depoimento também e agradecer também essa oportunidade de conhecer um pouco o país e apresentar um pouco dessa vivência universitária dessa educação de qualidade que a Suécia também oferece para todos e os mais jovens porque não podem muito em breve também desfrutar de toda essa qualidade que o povo sueco apresenta aí para todo mundo obrigado muito obrigada vou fazer um adendo só que você falou que claro a maioria dos nossos alunos vão se classificar como jovens mas nós estávamos conversando que principalmente nos nossos programas de mestrado é comum ter os alunos já com uma experiência até que mudam com as famílias para ir ao shopping para desenvolver os seus estudos então vou dizer aí alunos na faixa de 40 já também que realmente querem mudar a carreira ou partir por um novo momento na carreira então essa questão da proximidade com a indústria as empresas a parceria com as câmeras de indústria de comércio isso tudo atrai também alunos com mais experiência que já tem como o Victor falou a bolsa a própria bolsa do Sweet Institute pede que já tenha uma vivência profissional de certa experiência profissional então especialmente no mestrado agora eu tenho alunos que eu estou dando aula agora desse cohort que vieram já com 5 6 10 anos de experiência profissional em outros países especialmente no Brasil é comum que a gente comece a nossa experiência profissional muito cedo eu comecei a minha com 17 agora eu tenho 27 mas é normal para vários países principalmente países em desenvolvimento então não não tenho isso como uma barria uma restrição não temos abertura para todos somos diversos em nacionalidades mas também em idade não somos etaristas aceitamos todos e a universidade também dá suporte o máximo possível eu já queria aproveitar e fazer a pergunta para o Lucas e para o Victor quando vocês tomaram a decisão de ir para Suécia por que Suécia e por que não qualquer outro lugar também com excelentes universidades por curiosidade eu tinha feito entrecâmbio nos Estados Unidos estudo médio eu voltei de lá e falei quero estudar nos Estados Unidos tinha o sonho de estudar lá passei em todas as faculdades e tudo mais recebi a bolsa e ainda o custo era 20 mil dólares por ano na Suécia o meu custo do bacharel inteiro representa um ano de caminho de college nos Estados Unidos foi muito importante para mim se você tem cidadania europeia inclusive você não paga nada para estudar Suécia então o custo da faculdade em si foi um grande diferencial se tem um custo de vida um pouco elevado tem mas a faculdade quebra muito esse custo e toda essa questão de já ser uma business school conhecida na minha época não era nem em Financial Times ainda e ainda assim já me chamou muito de atenção oportunidades de estagiar ali dentro multiculturalidade isso me atraiu muito e assim admito também que eu me joguei e fui porque não vou para lá não sabia falar e antes eu tenho que falar de um pouco e me... o cara tem som de J também? eu estou escutando vocês pronunciando depende eu estou tentando pronunciar não estou conseguindo depende da região depende da palavra da letra e também dos sotaques eu vou dizer da região da qual a pessoa vem no meu caso foi um pouquinho diferente eu quando estava fazendo minha graduação aqui no Brasil eu comecei a estudar a questão das diferenças culturais aplicadas à gestão e aplicadas relações e aí eu comecei a encontrar alguns estudos muitos falavam sobre a questão da escandinávia ser diferente em diversas dimensões culturais comecei a me interessar um pouco mais sobre isso pesquisar um pouco mais e hoje o maior instituto fica na Finlândia e daí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a escandinávia possibilidade universidades e isso um dos professores da minha universidade de graduação que é a BESC na ISAG em Florianópolis estava já com convênios com a J.U. já estava com essa parceria bastante desenvolvida e começou a plantar essa sementinha conversar sobre pesquisando sobre como o Victor disse por conta que eu conseguia também conseguir uma bolsa integral e tinha várias possibilidades por lá então acabou causando essa questão da multiculturalidade poder ver uma cultura bastante diferente tinha tido oportunidades em outros países a gente tinha morado também nos Estados Unidos no Chile na Itália tinha algo um pouco diferente então foi oportunidade de ver esse outro lado do mundo e descobri que era muito diferente do que eu pensava foi bem interessante e se vocês me permitirem eu também queria fazer uma pergunta para o Jonas também a gente está vivendo uma questão diplomática muito complexa na Europa o que o empresariado sueco até pela proximidade que tem com a Finlândia por conta de todos esses atritos que estão acontecendo por conta das questões da Rússia existe algum tipo de preocupação existe a questão da entrada da Finlândia na OTAN a gente sabe que Finlândia e Suécia tem uma relação quase umbilical em algumas circunstâncias isso chega a preocupar a economia sueca eventualmente e a gente sabe que o cenário ele está deteriorando em muitas condições isso chega a ser uma preocupação para a economia sueca e para o estilo de vida do país nos próximos anos? Eu diria que estamos mais unidos até do que nunca nos países nórdicos agora os quatro da OTAN uma coisa que ninguém pensava cinco anos atrás está mudando muito realmente tem sempre preocupações e a Europa que eu deixei 20 anos atrás não é a mesma Europa hoje em dia com certeza temos desafios que eu não tinha minha infância na Suécia mas acho que o espírito de unir forças continua na Europa com certeza nos países nórdicos a Finlândia a Suécia a Noruega são muito unidos em que você vai língua muito parecida na Suécia a Noruega com certeza Finlândia é outra história mas esses três países dos cardenários são realmente muito unidos na política na economia mas aqui no Brasil a gente faz muito evento junto com o canal de Irmaqueza e Noruega Sim Carla, eu sugiro que a gente libera quem está online porque uma hora e meia online o pessoal está ficando vocês que ficaram em casa sinto muito não tem bufé aqui tem comida as bebidas que a Rio a gente está oferecendo então vamos continuar a conversa aqui durante um rap é delicioso quem ficou na conforto sobre a casa vem costuma ver está aqui muito delícia e a gente vai continuar a conversa um presente para a se você encerra de vez de novo a história da Suécia no Brasil a Câmara fez 70 anos no ano passado a gente lançou esse livro colocando as histórias em peças suecas a minha Silvia fez a preface que é um membro honorário do bordo da Câmara a única Câmara do mundo que aceitou o convite a minha Silvia está aqui no livro presente com a minha pela Suécia muito obrigada e nos sigam nas redes sociais porque várias oportunidades e eventos e atividades que nós fazemos com os nossos alunos estão lá nas redes sociais também vocês podem usar até para falar um pouco mais para mostrar um pouco mais das oportunidades obrigado Obrigado, gente.